A lei prevê isenção de COFINS e PIS-PASEP nas vendas de animais vivos feitas por cooperativas e empresas agropecuárias para empresas que processam carne animal. A deputada federal Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, é autora de projeto que estende o benefício para as vendas de aves e suínos vivos realizadas por empresas e cooperativas agropecuárias para produtores rurais, pessoas jurídicas ou físicas. Nosso sistema tributário é um saco de gatos. Por isso, casuísmos como esse podem aparecer. Impostos todos devem pagar. E num percentual único. O projeto é inadequado. Até a próxima.